A construção de um aterro sanitário na área rural de Paracambi, na Baixada Fluminense, traz preocupação para os moradores. O projeto foi anunciado em abril pela Secretaria do Ambiente. Além do lixo de Paracambi, o aterro vai receber os detritos dos municípios de Mendes, Japeri, Queimados e Engenheiro Paulo de Fronten. A Secretaria do Ambiente, Marilene Ramos, diz que a instalação do aterro sanitário é necessária para resolver o problema dos lixões no Estado e garante que foram feitos estudos sobre os impactos ambientais na região. Na obra, em parceria com o governo federal, serão investidos 8 milhões de reais. Paracambi tem cerca de 40 mil habitantes. Muitas famílias vivem da agricultura, como a de Márcio, que planta frutas e legumes num pequeno sítio. O que não é consumido em casa é vendido na beira da estrada, que liga as cidades de Japeri e Paracambi, perto de onde será instalado um aterro sanitário. Com a vinda do lixão para cá, vai criar um ponto negativo com o nosso produto. Também temos a água aqui no bairro, não tem água da Cedai, não tem água encanada. Todo mundo aqui bebe água de mina. 180 toneladas de lixo da cidade e de outros quatro municípios serão despejados aqui. O governo estadual também planeja construir unidades de reciclagem e tratamento de resíduos. A licitação para a escolha da empresa que vai construir o aterro sanitário já está em andamento. As obras aqui devem começar em junho, com prazo de um ano para a conclusão. Mas parte da população não concorda com o aterro em área rural. Isso daí só vem atrapalhar a gente, só para unificar a gente. E a nossa água também vai vir na direção de onde vai vir o aterro. Todas elas vêm na direção de lá. Dona Lucimar tem medo das mudanças e decidiu vender o sítio onde vive há 26 anos. A gente vai ficar, acho que até sem água aqui para beber é pelo jeito que a gente está vendo. Porque vai influir na água, que a água vem de minas, vai prejudicar nem o povo. A menos de um quilômetro da área que receberá o aterro sanitário, Ronaldo produz queijo e iogurte. Ele tem dúvidas sobre o projeto e tem os impactos negativos. Existem problemas e mais problemas que não foram esclarecidos. Nós, como vizinhos, queremos ver esse projeto. É risco para o meio ambiente, principalmente. A tendência é afugentar toda a fauna da região e secar totalmente a área do empreendimento. E as nascentes no entorno também. A secretária estadual do ambiente, Marilene Ramos, diz que um antigo projeto para a construção do aterro sanitário municipal, anunciado em 2007, foi refeito para que o novo aterro receba o lixo de outras quatro cidades. Segundo ela, não há motivo para a preocupação. Se nós queremos sair, encerrar esse triste capítulo na história do estado do Rio de Janeiro, que é a convivência com os lixões, nós temos que fazer os aterros sanitários. Eu, infelizmente, ninguém gosta nem de aterro sanitário, nem de delegacia, nem de penitenciária, nem de estação de tratamento de esgoto perto da sua casa. Em algum lugar, ele terá que acontecer. E ali é o local onde a propriedade da terra é da prefeitura, a área é adequada do ponto de vista técnico, do ponto de vista ambiental, e é por isso que nós vamos construir ele. A secretária foi a Portugal esta semana assinar acordo de cooperação técnica na questão de resíduos sólidos. Os portugueses construíram um sistema chamado sistema de logística reversa, onde as próprias empresas responsáveis pela geração do resíduo, elas vão contribuir financeiramente para que esse resíduo seja recolhido e reciclado ou descartado adequadamente. Então é essa tecnologia, é esse sistema de gestão de resíduos que nós queremos trazer para cá.